E aí, galera, beleza? Estou com mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Construir uma Cidade, galera. E hoje, como vocês viram aí pelo título, vamos estar terminando o nosso aeroporto moderno e gigante aqui no Minecraft, galera. Exatamente, a gente vai estar terminando ele aqui, beleza? Porque a gente já tem bastante parte que a gente fez nos episódios anteriores e nesse aqui falta colocar vidro ali, falta terminar a nossa pista, terminar a parte da frente ali. Mas, galera, a gente está bem adiantado aqui na nossa construção do mega aeroporto, beleza? Então, se você já gostou que tem mais um episódio de Construir uma Cidade saindo aqui fresquinho no canal, já deixa o seu like, beleza? Para você mostrar aí que você curte a série. Se você quer mais episódios, se você quer que o Meet sempre traga essa série aqui para vocês, ok? Então, se você curte a série, dê seu joinha porque é assim que você mostra que você quer mais episódios. E, galera, agora chega de enrolação e bora logo para o vídeo! Então, galera, chega de enrolação. Vamos aqui já começar esse vídeo construindo, beleza? Então, já vou pegar esse carpete aqui, porque uma das coisas que a gente tem que terminar aqui é a parte da nossa pista, né, pessoal? Porque vocês estão percebendo aqui, ó, que nosso avião já está nessa parte, só que a gente ainda não terminou essa pista, então, como a gente ainda não terminou, vamos ter que sacrificar aqui o nosso avião. Mano, matar o avião, olha as ideias, galera. Vamos ter que matar ele. Será que ele é muito forte? É, ele é um pouquinho, galera. Caraca, foram vários hits aqui com a espada mais forte do jogo para ele morrer, né? Mas, ok. Então, agora a gente pula aqui, ó. Eu nem vou precisar contar tanto, porque é só me basear ali onde eu fiz, mas para vocês que não sabem, eu estou pulando 5, aí eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, ok? Aí eu pulo 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazendo, galera. Desse jeito aqui, até a gente conseguir deixar igualzinho as duas pistas, beleza? Outra coisa que eu vou fazer também é pegar essa tocha de redstone aqui para a gente poder colocar nas pontas aqui da nossa pista, pessoal. Então, a gente vai vir bem aqui, ó, nessa pontinha, e coloca uma. Aí vem do outro lado e coloca outra. Então, eu vou procurar terminar primeiro aqui a nossa pista para depois eu terminar aqui essa parte, beleza? Que a gente tem que passar bastante vidro e tudo mais, tá ligado? Então, vamos lá, galera. Então, galera, é o seguinte. Agora vocês estão percebendo que a nossa pista já está pronta, né? Então, agora a gente vai começar a terminar, olha, começar a terminar essa parte aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, passar o concreto nessa parte aqui, porque eu quero que dê um relevo a mais nessa parte para poder ver que isso daqui é um telhado. Muitas das partes que eu terei que preencher com blocos, com certeza eu vou estar utilizando aí do barra-fio, né, galera? Para que ele possa me ajudar aí a terminar mais rápido as construções, se é que vocês me entendem, né? Então, aqui a gente vai passar desse jeito aqui, já vou colocar concreto aqui também, ok? Beleza. Então, ó, barra-fio já está ajudando aqui bastante. Não, quer dizer, barra-fio ainda não, né? Barra-fio depois. Vai estar usando barra-fio depois. Só estou mesmo fazendo aqui o design, ok? Então, vamos estar colocando mais bloco aqui e juntando com essa parte. Então, galera, então é o seguinte. Aqui em cima eu vou preencher com concreto, certo? As outras partes eu vou preencher com vidro, certo? E é isso, galera. Ó, aqui na frente a gente falta também fazer as vagas do estacionamento e fazer aqui a entrada, né? Táxi, dos carros. Então, tem algumas coisinhas para a gente fazer, né? E uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer, que o barra-fio provavelmente não vai estar ajudando, né? É isso daqui, galera. Ó, preencher com vidro toda essa parte. Talvez o barra-fio ajude se eu conseguir fazer o seguinte. Ó, se eu conseguir vir aqui. Vamos vir aqui. Pegar essa coordenada. 107, 14, menos 282. E lá do outro lado, galera, talvez fazendo de 1 em 1 assim eu consiga, tá ligado? Utilizar o barra-fio para me ajudar. Eu pego aqui e coloco aqui, tá ligado? E o ID desse bloco aqui que eu estou usando, o azul claro, né? O vidro azul claro é o 3, galera. Então, eu coloco Stein and Glass 3. Pode ser que isso me ajude também a terminar mais rápido aqui, pelo menos a estrutura do nosso aeroporto, que é o objetivo desse episódio aqui. Ah, inclusive, galera, se você não viu o último episódio, quando a gente andou de avião ali naquela pista, mano, depois corre lá para ver. Vai estar passando card aí se eu não esquecer de colocar, beleza? E também no final do vídeo vai aparecer na tela final para vocês o vídeo para vocês poderem assistir o último episódio onde a gente andou com avião aqui, voamos mesmo, aqui nessa pista, galera. Foi mó da hora, véi. Inclusive, eu não sou muito bom piloto, não. Só isso que eu posso dizer, galera. Então pronto, pessoal. Como vocês estão percebendo, eu utilizei aqui do barra-fio e conseguimos fazer aqui o nosso teto. Agora, o que eu tenho que fazer, galera? Somente aqui passar uma parte de concreto aqui, igual tem nessas três outras partes aqui, né? Passar, tipo, uma coluninha assim de concreto para poder dar um design legal aqui na nossa construção, galera. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu vi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que o nosso aeroporto acabou saindo aqui do perímetro da cidade, né, pessoal? Porque se você for ver, ele está bem até encostado ali na cidade do interior, que é a nova city, né? Onde ele acaba, galera? Ele acaba depois do pedágio. Mas, pessoal, não tem problema, tá ligado? Justamente porque a cidade, eu quero que ela fique com esse tamanho mesmo, tá ligado? Até onde o aeroporto vai, a cidade vai ir. Para que a gente possa ter bastante espaço para trabalhar no futuro, tá ligado, galera? E outra coisa que eu penso em fazer também é diminuir essa praia, tá ligado? Porque vocês sabem que ela é retona, mas futuramente eu acho que eu quero fazer uma curva nela aqui para que a gente tenha ainda mais espaço. E isso é algo que me preocupava um pouco antes, porque o espaço da nossa cidade estava acabando, tá ligado? E como eu faço construções muito grandes, estava faltando espaço. Mas agora que a gente definiu isso daí, tá ligado? A gente consegue aumentar a cidade para lá. E não tem problema que o aeroporto está saindo um pouco, não. Porque o distrito da cidade é até onde o aeroporto vai, tá ligado? Então o aeroporto foi até ali, a cidade vai poder ir até ali também, tá ligado? Então é isso, galera. Agora eu vou passar aqui, ó, concreto nessa parte. E bora que bora, pessoal. Bora lá. Então, galera, eu já fiz boa parte aqui do nosso aeroporto, beleza? E a estrutura do prédio principal, que vocês me disseram que o nome dele é Saguão. Não sei se é esse o nome, galera, mas me disseram aí nos comentários que essa parte da frente do nosso aeroporto, que é onde você compra passagem, que é onde você compra algo para comer, para poder ficar esperando o seu avião chegar, é Saguão. Então tá pronta essa parte aqui do nosso aeroporto. E eu vou mostrar para vocês agora como que tá ficando o nosso projeto, beleza? Mas, galera, se você está assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal. Vou ser muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você ainda não é inscrito e tá assistindo até agora, velho, se inscreva aí. Se você tá assistindo até agora significa que você tá gostando da série. E, mano, sempre sai episódio novo de Construir uma Cidade aqui. Aqui você não fica sem conteúdo, beleza? E, galera, se você quer ver esse projeto aqui terminado, com o aeroporto decorado por dentro, com todos os aviões estacionados ali no nosso aeroporto, ele funcionando certinho, tudo direitinho, todo bonitinho, já se inscreva pra você poder ver e também ativa o sininho pra você receber notificação sempre quando sair episódio novo de Construir uma Cidade aqui no canal, ok, galera? Então agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o nosso aeroporto moderno e gigante que a gente tá fazendo aqui na nossa cidade do Minecraft em 3, 2, 1... Se liga só, pessoal! Esse daqui é o nosso aeroporto. Como vocês estão percebendo, já coloquei um piso nele, já preenchi todas as paredes dele aí com os vidros azuis pra dar esse toque mais moderno pra nossa construção, beleza? E pronto, galera! Toda essa parte aqui da frente dele já está pronta, ok? É claro, ainda faltam os detalhes, mas isso eu vou continuar fazendo, beleza? Só queria mostrar mesmo pra vocês o jeito que ficou aqui à frente do nosso aeroporto. O mais da hora é que ele realmente tá parecendo aqui um aeroporto da vida real, galera. Olhando assim, tá ligado? Tá parecendo o mesmo, galera. Então isso significa que a gente conseguiu aí deixar um aspecto de aeroporto aqui na nossa construção exatamente como eu queria. Beleza, galera? Então é o seguinte, vocês perceberam aqui, né, que eu preenchi tudo isso daqui de vidro azul. E, galera, esse vidro aqui eu coloquei com barra-fio, beleza? Esse comandinho me ajudou bastante, velho, é muito, muito mesmo. Então, foi bem mais rápido fazer com barra-fio aqui isso daqui do que se fosse na mão, né, galera? E aí agora a gente tem que fazer aquela outra parte ali, que é a parte onde você fica esperando o avião, pessoal. Que é a parte também onde tem acesso adentro dos aviões, beleza? É tipo... Vocês me disseram também o nome disso daí nos comentários, mas eu acabei esquecendo, pessoal. Mas é essa parte onde você acessa os aviões, ok? Mas antes de eu fazer isso, eu vou aqui passar essa grade aqui, beleza? Pra ninguém conseguir pular o nosso muro aqui. É como se fosse uma seca elétrica. E, galera, é o seguinte, vocês viram também que eu coloquei de chão ali no nosso prédio moderno ali do nosso aeroporto a madeira de bétula, né? Porque eu acho ela muito bonita, moderna e combina com a nossa construção, ok? Então foi por isso que eu coloquei. E daqui vocês conseguem ter diversos ângulos, né? Já mostrei a parte da frente do nosso aeroporto. E a parte de trás dele também é bonita, galera. Olha como é que fica, velho, essa parte de trás aí do aeroporto. Dá pra ver tudo que tem ali dentro, né? Justamente porque ele é feito de vidro. Então dá pra ver bastante coisa que tem dentro do aeroporto, galera. Então aqui a gente já termina porque o muro já termina por aqui, ó. Se liga, pessoal. Ele já termina aqui pra poder grudar nessa parte, ok? Bom, provavelmente essa parte aqui do aeroporto não vai ter janela. Essa parte aqui, essa parede pelo menos, ok? Na verdade, eu poderia preencher de vidro, né? Pra parecer esse daqui, velho. Pra ficar como se fosse uma continuação desse prédio grandão aqui. Bom, eu sei que o teto aqui não vai ser feito de vidro. Esse teto aqui vai ser feito de concreto mesmo. Mas que tá na minha mão aqui, o concreto branco, ok? E é isso, pessoal. Vou preencher também aqui com a madeira de bétula nessa parte aqui do chão, beleza? E é isso, galera. Aí quando a gente conseguir terminar essa partezinha aqui, a gente vai ter o nosso aeroporto com a estrutura toda pronta, né? E vão faltar os detalhes. Como, por exemplo, ali no nosso estacionamento. Vários detalhes de decoração dentro do prédio. Detalhes também na pista, com alguns aviões estacionados. Tá ligado? Mas aí são detalhes, galera. Pelo menos a estrutura a gente tá conseguindo terminar nesse vídeo, o que é ótimo, beleza? Beleza, galera. Tô preenchendo aqui, como vocês estão percebendo, tanto o chão quanto também aqui o nosso teto dessa nova parte aqui do nosso aeroporto. Que vai dar acesso aí aos nossos aviões. E, galera, olha quem apareceu aqui, velho. Já tem uma moça aqui nessa parte, velho. Ela já quer trabalhar no aeroporto. Será que ela quer ser o quê, velho? Eu não sei o que ela quer ser aqui no aeroporto. Mas, galera, ela já quer trabalhar aqui, velho. Porque ela já veio direto e já apareceu aqui do nada, velho. Não fui eu que coloquei. Não sei nem porquê que ela tá... O que você tá fazendo aqui, moça? Sério? Será que ela quer ser a aeromoça, galera? Não sei, hein? Mas ok, pessoal. Bom, aí a gente vai passar aqui vidro das duas paredes, ok? E provavelmente naquela parede lá também, né? Eu não ia querer passar vidro aqui não, galera. Mas como a gente... Esse prédio aqui é todo feito de vidro, velho. Eu acho que não faria sentido se a gente não fizesse do mesmo jeito essa parte aqui, tá ligado? Então passa o vidro azul ali. Ilumina também, né? Aquela parte. Porque... Tudo bem. Essa parte aqui, o mais da hora da gente ter feito com vidro e uma notícia boa é que a gente não precisa iluminar, galera. Não precisa iluminar, tá ligado? Só de noite que aquilo ali dentro vai ficar escuro. Porém, de dia, galera. Eu sempre deixo aqui no sempre dia, então... Cara, fica bem, bem iluminado de dia aqui. Só aquela parte ali mesmo que eu vou ter que iluminar, né, galera? Mas ok. Então, vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos aí que eu tenho que iluminar tudo isso aqui, fazer várias coisas, passar vidro, ok? Mas aí a gente, quando terminar essa parte, já vai estar com a estrutura do nosso aeroporto totalmente pronta. Então, galera, dá uma olhada aqui como é que tá ficando o nosso aeroporto gigante. E incrível aqui no Minecraft, pessoal. Olha isso daqui, velho. A gente tem a parte ali do estacionamento. Temos aqui o saguão, né? Temos o prédio moderno. Tem aquela parte ali que dá acesso aos aviões. A pista aqui, que é gigante. E, galera, ficou incrível, mano. Esse espaço que a gente selecionou aqui pra fazer o nosso aeroporto realmente era o suficiente. E ficou desse jeito aqui, né? Como vocês estão percebendo, eu já fiz aquela parte ali, já preenchi as paredes com vidro e já preenchi também com bloco de luz, galera. Então, agora a gente tem iluminação aqui nessa parte, ok? E aí, galera, vocês podem perceber que eu não coloquei a pista muito centralizada aqui no perímetro do nosso aeroporto, né? Ela tá um pouco mais pra esse lado esquerdo aqui da tela de vocês do que pra esse lado direito, né, galera? Justamente porque aqui é onde ficarão os aviões estacionados, beleza? Porém, eu vou estar fazendo isso no próximo vídeo, porque isso também conta como um detalhe, né? Mas, nesse episódio, a gente finalmente conseguiu terminar a estrutura aqui do nosso aeroporto moderno e gigante, beleza? Então é isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você quer aprender a construir uma cidade no Minecraft e ganhar dinheiro com ela, é só clicar no primeiro link da descrição. E é nóis, galera. Só não se esqueça, Jesus te ama, fico com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri